Olá a todos, eu sou Gisele Souza, bacharela na Antropologia pela UFBA, faço parte do grupo de pesquisa Observa a Bahia e entre 2019 e 2020 fiz parte do projeto de pesquisa a Rede de Cuidados de Quilombos de Cachoeira Bahia, fase 2, orientada pela professora Fátima Tavares, do Departamento de Antropologia. Meu plano de trabalho intitulado Diversidade Religiosa em Quilombos de Cachoeira Bahia focou no levantamento, categorização e análise de trabalhos acadêmicos que discutem a diversidade religiosa em comunidades quilombolas. A partir do levantamento bibliográfico, confeccionamos uma planilha chamada Religião e Saúde em Quilombos, que conta com 337 trabalhos acadêmicos. Ela foi dividida em cinco categorias, religiões, religiosidades e saberes e práticas tradicionais, saúde e alimentação, saúde mental, políticas públicas em saúde e revisão de literatura. Aqui eu vou me aprofundar só no sub-item religiões e religiosidades, que está dentro da categoria religiões, religiosidades, saberes e práticas tradicionais. Esse sub-item conta com 52 trabalhos divididos em quatro seções. A primeira seção é a do catolicismo festivo, onde parte dos trabalhos se debruzam sobre as festas do catolicismo, detalhando aspectos das festas de santos. Essas festas seriam um local privilegiado para analisar os católicos, além de um ponto de entrada para pensar religião. Uma outra parte dos trabalhos aborda uma possível afinidade do catolicismo com o território, o ciclo agrícola, as danças e os aspectos da vida quilombola. A seção Afro-Catolicismos e Afro-Brasileiros Velhos Trânsitos é composta, em parte, por publicações que apresentam a cultura afro-brasileira em afinidade com as identidades tradicionais étnicas quilombolas, inclusive tratando conexões entre alguns catolicismos, a cultura afro-brasileira e elementos africanos. Os trabalhos comumente incorrem na naturalização quilombola como afro-católica e ou afro-brasileira. A seção Evangélicos e Novos Trânsitos e Transformações é composta, em parte, por trabalhos que discutem a entrada e crescimento de evangélicos em quilombos. Há trabalhos que dão ênfase nas transformações que a emergência evangélica acarreta no modo de vida quilombola, sob a lógica de perdas e ganhos, modernização e permanência. Esses trabalhos, em geral, apresentam evangélicos como um novo, em contraposição ao tradicional, que seriam os catolicismos e as afro-religiosidades. Há, entretanto, uma abordagem que recusa essa associação e discute como, em uma comunidade do norte fluminense, o tradicional é o pentecostalismo e o novo são as formas de reconhecimento étnico afro. A seção Outros Agenciamentos Religiosos mostra a existência de outros agenciamentos religiosos que fogem as afro-religiões, os catolicismos e o pentecostalismo. Essa seção apresenta, por exemplo, desde quilombos urbanos, a conexão entre o budismo tibetano, as religiões de matriz africana e o xamanismo, existente dentro de alguns quilombos. Então, vamos lá.